Claro que está com a senhora. Desculpe, deputada Ká, mas a senhora me chamou na hora que eu estava entrando lá na sessão do plenário. Eu ouvi as nossas convidadas, mas eu não consegui entrar na hora da chamada. Foi meio estressante até para mim. Mas eu quero cumprimentar a senhora e todos os parlamentares presentes. Eu sei que a sessão está bastante concorrida. Quero cumprimentar todas as companheiras que acorreram a essa sessão com intervenções tão qualificadas, tão importantes para esse momento nosso tão adverso, tão doloroso da vida brasileira, onde essa questão da violência doméstica entra com tanta força na denúncia da sociedade brasileira e que equivocadamente se coloca como se o confinamento fosse a causa da violência. Essa forma de ligar a violência com o confinamento. Na verdade, a violência se dá pelo machismo, pela ideologia de essa visão patriarcal de que existe uma raça inferior, que é propriedade do outro. E o feminismo, espero que os homens compreendam, que os homens podem ser feministas, porque é uma ideologia de enfrentamento a essa outra ideologia de relação de poder em que acha que pode agredir, pode violentar, pode agredir sobre todas as formas de violência psicológica, moral, patrimonial, sexual, física. Então, essa ideologia, essa relação de poder que existe e que, nesse momento, aparece com tanta força nas denúncias durante a pandemia. Eu ouvi todo mundo, sob todas as óticas, inclusive associando o racismo estrutural, associando vários aspectos que foram levantados da desigualdade, que, nesse momento, o capitalismo se desnuda também, cruzando classe, gênero, raça, tudo junto. E também ouvi as diversas medidas que Julieta Palmeira traz da Bahia, que o governo federal explicita pelos direitos humanos e pela Secretaria da Mulher. Mas algo que me chama muito a atenção, deputada Carmen, é que o governo federal pode anunciar um monte de coisas. O problema objetivo é que há uma profunda contradição o que se anuncia e o que se faz, porque, em 2016, eu me lembro, quando se extinguiu o Ministério da Mulher no governo Temer, a primeira coisa que se fez foi tirar 120 milhões do Programa de Combate à Violência contra a Mulher. E eu acompanho isso muito de perto por ter sido a relatora da Lei Maria da Penha, que foi, talvez, uma das principais experiências que eu tive como parlamentar e como mulher e como cidadã por ter rodado esse país, por ter vivido as diferenças regionais, institucionais, culturais que as mulheres fizeram chegar até mim. E, ao relatar essa lei, eu consegui compreender muito profundamente essas diferenças, o que fazia uma mulher denunciar, o que fazia ela não denunciar, o que fazia uma mulher ser agredida, o que não fazia, como o Ministério Público atuava em cada lugar, como a Justiça atuava em cada lugar. e cada demanda que chegava, a gente ia para a lei e tentava escrever e tentava responder. A última coisa que a gente escreveu na lei foi estabilidade na CLT para essas mulheres. E essa lei não é só para agressão física, essa lei protege a empregada doméstica, essa lei protege as crianças que vivem em lares violentos, essa lei é pelo direito penal mínimo, essa lei tirou o caso dos juizados especiais criminais, foi o principal lobby que nós enfrentamos. Essa lei trabalha, inclusive, a imagem da mulher na comunicação, essa lei trabalha a capacitação de todos os profissionais, inclusive, da área de segurança pública, que atuam junto à violência contra a mulher. Essa lei é uma lei de prevenção muito mais do que de prisão. Nós não queremos todos os homens presos, mas também não queremos a impunidade para o agressor. Essa lei acabou com cesta básica, nós não valemos ter uma cesta básica. Essa lei pune, mas criou apenas alternativas, inclusive, para os homens agressores. Essa lei, as pessoas precisam conhecer o seu inteiro teor. E eu já pedi, inclusive, a esse parlamento parar de toda hora mudar esta lei ou, então, redundar esta lei, porque essa lei é muito abrangente. Essa lei foi questionada na sua constitucionalidade, o Supremo deu ela inteiramente constitucional. Nós cuidamos para ela não ter constitucionalidade. E o que me preocupa hoje é que nós temos uma lei que mudou o sistema de justiça brasileiro, tem mais de 1,4 milhão de processos em função da lei Maria da Penha. Ela criou varas de competência civil e penal juntas para tratar da violência doméstica e familiar, tirou dos juizados especiais. No entanto, o cumprimento dessa lei é que é o nosso problema. Nós estamos na fase do cumpra-se. É o cumpra-se, não é a lei que é um problema, não é ela que tem limitações, nós precisamos é que a justiça, os governos municipais, estaduais e principalmente o governo federal coloque orçamento, capacite, faça cumprir e que façamos campanhas de conscientização, inclusive dos direitos e deveres. E o que eu vejo é que os governos não cumprem, principalmente o federal, em colocar recursos, dinheiro para cumprir, para fazer acontecer. Então, o primeiro Michel Temer tirou 120 milhões de cara dos programas de combate à violência e, depois disso, nunca mais nós tivemos recursos de fato para cumprir essa lei. Então, na verdade, o que a gente está vivenciando são muitos anúncios, muitas coisas sendo ditas, mas, na verdade, eu quero saber o seguinte, qual é o dinheiro real, orçamentário? Nós botamos dinheiro das bancadas, nos nossos cimentos, deputada Carmen, senhora Dorinha, todo mundo botou recurso. O problema é o seguinte, qual é mesmo o orçamento que está sendo colocado a partir do governo para que as coisas sejam cumpridas, para que seja descentralizado para os estados e municípios, para que a justiça, de fato, cumpra o seu papel, para criar as delegacias, para colocar os... Casa da Mulher, cadê as casas das mulheres, que era um programa importante de ser feito. Então, assim, não adianta muito discurso. Nós queremos saber o seguinte, qual é o orçamento real, recurso, dinheiro, prioridade se expressa no orçamento. E isso nós não estamos vendo acontecer. Então, não adianta ter muita coisa anunciada no PowerPoint, em lâminas. Nós queremos recurso para que, de fato, a prioridade, a defesa, a preservação da vida das mulheres e a não violência aconteça. Repito, não estou só falando da violência física, da violência direta, que as pessoas entendem. Estou falando de violência psicológica, patrimonial, moral, sexual. Estou falando dos cinco tipos de violência que nós abordamos na lei e que eu não vejo, de fato, esse combate ser feito. Aliás, o conservadorismo, o fundamentalismo, acaba aumentando a violência psicológica, moral e sexual contra as mulheres, ao invés de combatê-la. E isso a gente vê muito fortemente, inclusive, dentro do governo, ainda ou aumentada nesse período que nós estamos vivendo. É isso, deputada Carme. Eu queria que as depoentes ou as nossas convidadas pudessem abordar esse aspecto que eu acho tão fundamental para o cumprimento das políticas de combate à violência contra a mulher. Obrigada, deputada. Desculpe me estender. Desculpe ter me atrasado no seu na sua chamada. Muito obrigada, deputada Jandira. Passo a palavra à deputada Alice Portugal, e, na sequência, a nossa prefeita da casa, deputada Soraya Santos. Gostaria de cumprimentar a deputada Carmen Zanotto, que está, heroicamente, desde as nove da manhã, sentada a essa mesa. De manhã, debatendo a enfermagem brasileira e agora, a tarde inteira, nesse debate sobre a questão da mulher na pandemia.